Olá, agora você está assistindo Palavra do Dia, uma série de vídeos onde nós ensinamos você a pronunciar determinadas palavras em Quechua. Portanto, a nossa palavra do dia para hoje é... Mãe Chachua. Mãe Chachua. Mãe Chachua. Em português, a palavra Quechua. Significa cobra, serpente. Por exemplo. Mãe Chachua. Em português, a palavra Quechua. Significa salvar. Por exemplo. Tente e baixe nossos programas de verificação ortográfica em Quechua. Usando nossas aplicações web ou desktop. Vá ao nosso site sc.inantin.com